Mibiquitos! Hahaha! Oi galerinha! Olha quantas cores! Essas galinhas vão brincar de se esconder! Mas nós precisamos encontrar somente a galinha coloridinha! Prestem atenção pra ver aonde ela vai se esconder! E aí? Você viu onde a galinha coloridinha se escondeu? Atrás da bola laranjada! Você acertou? Vamos mais uma vez! Prestem atenção! Você sabe dizer aonde ela se escondeu? Isso mesmo! Atrás da bola verde! Vamos de novo! E aí? Você viu onde ela se escondeu? Atrás da bola amarela! Esta é a última e é muito rápida! Prestem atenção! Você sabe onde está a galinha coloridinha? Se você falou a bola azul, você acertou! Muito bem, galerinha! Se você acertou todas, parabéns! Se não acertou, tente de novo! Obrigado por assistir! E até o próximo vídeo! Clique aqui e se inscreva! Deixe o like!